Fala galera, beleza? Como é que você tá? Seguinte, na data que você tá vendo esse vídeo, o E-Football 2023 Mobile tá em manutenção E a próxima versão vai ser a 2.2.0 Se tem uma coisa que a gente ainda não sabe, é se as cartinhas vão vir no nível 1 Pra você tornar, evoluir Então pensando nisso, eu vou fazer um vídeo mostrando como ficou meu time antes da atualização Então vem comigo, vamos conferir tudo, depois a gente vai jogar a última partida antes da manutenção Plano de jogo e essa é minha equipe Mas antes, não esquece, você assistiu o vídeo, gostou? Quer acompanhar mais vídeos como esse? Deixa aquele like mostro e inscreva-se no canal, beleza? Mano, mais importante, deixa o like se você realmente gostou, tranquilo? É isso? Seguinte, essa é minha equipe Tenho outros jogadores muito bons No caso eu tenho o Pedri Destaque Que eu pretendo evoluir depois da atualização Eu ainda não sei como que vai ser essa nova atualização Então eu deixei pra evoluir ele depois da manutenção O Pedri é um jogador muito bom E eu quero mostrar ele pra você agora Essa é a versão que eu tenho Já joguei aqui algumas partidas Só que nível 1 Eu pretendo evoluir ele depois da atualização O Pedri é um jogador muito bom Que eu tenho muita confiança Cara, pra você ver Eu jogo com ele versão normal Já tem 130 partidas Então é um jogador que eu tenho Eu quero deixar ele na minha equipe Outro jogador que eu pretendo comprar outra versão Se as caixinhas não vêm a level 1 É esse daqui, ó Que lindo apê Eu tenho 204 partidas com esse daqui Só que, mano, por mais que ele tenha 96 de over Eu evoluí ele da maneira errada Então espero muito que o Konami dê uma resetada Pra gente tornar, ter a oportunidade de evoluir ele Beleza? Então eu vou fechar aqui Outro jogador que eu tenho Que eu preciso testar É essa cartinha aqui, ó Vou colocar aqui Eu vou colocar hoje no lugar do Pedri Que é o Barela Mano, o Barela é muito bom Pelo menos no Pedri 2021 Era uma cartinha muito boa Olha só 24 anos, meia versátil Ó, passe after passe alto legal Tem passe de primeira? Tem passe de primeira Se bem que passe de primeira aqui no eFootball não existe Porque a gente tenta dar um passe de primeira O cara domina E se ele dá um passe de primeira Ele dá totalmente errado Então é uma coisa que a Konami tem que corrigir Beleza No resumo, o time é esse Outra coisa Tenho o Kazemiro normal Essa versão aqui já praticamente jogou todas as partidas que eu fiz no eFootball 515 Então é o jogador que tem mais partidas na minha equipe Eu tenho a versão dele destaque Uma versão do Monster United Só que eu também não evoluí Porque eu quero evoluir depois da atualização Então deixa eu mostrar aqui pra você Essa é a versão que eu tô falando Mano, é uma versão que eu pretendo evoluir Depois da manutenção Tranquilo? Então é isso Vamos voltar Vamos agora jogar umas duas partidas E cara, no geral é isso Esse Debruin Eu peguei ele versão destaque Já tem 56 partidas Esse Neymar eu comprei Tem 461 Primeiro vou recuperar tudo que eu tenho aqui Então vamos lá É isso Recuperei tudo Vou encerrar aí com 16.371.000 de GP É uma quantia legal Praticamente a mesma que eu entrei lá no eFootball Que falta de respeito, hein? Cara, eu cancelei esse moleque já umas 50 vezes E a Konami existe e manda ele Bascaim Não, 2673 pontos Beleza, vamos jogar Meu zagueiro veio cansado Vamos ver aqui como foi que veio o time com o meu adversário Tá aí Joga nessa formação Zinho Mano, essa formação é chata pra caramba Essa ala aqui, ó Passa muito bem E o cruzamento é Sem... Você nem pergunta Vai cruzar? Não, já cruzou Esse que é o negócio Já joguei contra essa formação E... Mano, já peguei um baile, filho Na moral Vamos lá Vamos enfrentar um Vascaim Eu também sou Vascaim Olha, este estádio é impressionante Um dos mais burritos que eu já vi E ele, aqui, ó É, mas esse passe aí Não saiu nada como eu esperava Quer dizer Não dá um outro cara A gente tem que sempre lembrar Que no eFootball você pode errar um passe simples Mano, qualquer passe aqui É... Você pode errar Então Eu sempre Expectativa lá embaixo Vou chamar alguém aqui nesse escanteio E a gente vai bater Aqui, ó Vamos ver se sobe alguém Ney Ultimamente eu tenho errado muitos escanteios Mas um escanteio Como um gol como esse É difícil, hein É difícil Tem que ser muito próprio Para errar um gol como esse Tá querendo chegar perto da área Aqui, ó Tá aqui Que isso, hein Que isso, cara Aqui, ó Devo in Não Isso, bora Aqui, ó Mano, a gente tá errando um gol Atrás do outro, filho Aqui, ó Chegou Meu amigo, cara Esse goleiro é um safado Aqui, ó Meteu ali Por dentro dos adversários É Não vai sair gol Nesse jogo não sai gol Ó Essa jogadinha, ó O jogador girar sem ele dar o comando Matou a jogada dele Compreta Aqui, ó Varela Varela William O Pedro Conduziu a bola em direção ao Isso Não O cara errou Mano, o cara O cara deu uma pancada na bola E ele simplesmente errou Pegou a rebatida Gol Belíssimo gol Golaço Um gol de craque Milton, isso inclusive pode mudar tudo na cabeça do treinador Que certamente já tava pensando em como fazer o ataque dele Funcionar Mas quem tem uma estrela em campo Não precisa de tanto pano assim Mano, é o Noyer do céu Simples assim Noyer Bateu roupa nessa Que beleza Na vida precisa ter sorte Qual que aconteceu Que a vantagem mínima Ou ficar esperando o adversário Pra tentar o contra-golpe Ou quem sabe Uma mistura dos dois Que eu entendo que é sempre A melhor estratégia Beleza E o time Aqui ó Vai lá Varela Isso Vamos Empate Varela Beleza Abriu muito bem na lateral Isso Vamos continuar Cara Que gol que eu levei agora Agora foi Isso Neymar Ó Não foi Ney né Agora foi Recuperou a bola de novo E eles ligaram o contra-ataque Aqui ó Pegou Beleza Ó Lá Isso garoto Aqui ó Não cara Eu sou Que beleza Pra quem será que era o passe Olha a batida Isso é Levou um calor ali Agora quer dar o troco Agora a maré virou Beleza Beleza Varela Ó Aqui ó É o Naná Mano o Naná tá inspirado hoje hein filho Na moral cara Esse moleque já fez umas 50 defesas Só nessa partida Olha isso É absurdo Aqui ó Beleza Agora Deixa eu ver Vamos ver onde você vai colocar essa bola Aqui ó Isso Mano como que o cara tem o poder de chegar tão rápido Os caras são de flash mano Na moral Um flash Aqui ó E Aqui ó Aqui ó Chegar e chutar de primeira é uma coisa que não existe no efeito Mano eu preciso melhorar minha finalização velho Não pode cara Cara uma coisa que eu tenho que fazer é evoluir minha finalização Cara não pode A gente amassou essa equipe E simplesmente não conseguiu ganhar Depois dessa eu vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado Vou continuar treinando Eu tô treinando pra tentar melhorar e evoluir Nesse jogo Bom Beleza É isso Tranquilo Fui Tchau Tchau Tchau